O Banco Alimentar contra a Fome de Cabo Verde já apoiou mais de 200 famílias aqui na cidade da praia. Até este momento, pondera largar estes números, segundo informações avançadas pelo presidente do referido banco no âmbito do lançamento do projeto Cabo Verde na Coração. O Banco Alimentar contra a Fome de Cabo Verde tem sido para muitas famílias o refúgio quando se fala no apoio em espécie de alimentos. Os números das famílias beneficiadas na cidade da praia até este momento já atingiram as duas centenas, disse a presidente do referido banco. Nós sabemos sim, porque nós as nossas famílias, como já disse, têm-se publicado bem definido, trabalhamos com associações, só aqui na praia são 200 famílias mensalmente, 200 famílias mensalmente através das associações. Mas temos outras tantas praticamente que recorrem diretamente ao Banco Alimentar, que são exatamente essas senhoras que perderam a capacidade de trabalho e que estão sem alimentos, dizem-me, não tenho alimentos para dar às crianças. Portanto, são cerca de 400 famílias mensalmente que nós beneficiamos. Com esta campanha vamos conseguir alargar um bocadinho mais. Para realizar melhor o mapeamento das famílias consideradas vulneráveis, o Banco Alimentar conta na fome de que a governo dê conta com o auxílio das associações comunitárias. Nós trabalhamos com as associações, elas é que identificam, elas é que controlam, nós só fazemos o acompanhamento. Isto foi uma entrega simbólica. Dependendo da quantidade de dinheiro que foi enviado, nós vamos fazendo as textas básicas. Procura é enorme. Nós já fizemos o levantamento em todas as ilhas, já temos de Santo Antão à Brava, pelo menos já 20 famílias identificadas, muito vulneráveis, que precisam de apoio. Mas é claro que há muito mais, não é? Mas para já vamos ter de dar essas respostas. Portanto, nós vamos entregar o maior número de famílias possível, portanto, chegar ao maior número de pessoas que tenham necessidade. Ana Fonseca, a fila armada, destacou que a insegurança alimentar tem aumentado no país com muitos enfrentando dificuldades para fazer as três refeições diárias. Este final de semana ocorrerá a 19ª campanha de recolha de alimentos em supermercados em três ilhas do país, sendo São Vicente, Sal e Santiago. Desde a sua fundação, em 2012, já recolhou cerca de 1,5 milhão de quilos de alimentos, auxiliando cerca de 500 famílias anualmente, e está expandindo suas operações para as outras ilhas em resposta à crise. Vamos lá.